Nelni Lorenzoni, coordenadora de gestão da aprendizagem do Departamento Pedagógico da Secretaria do Estado da Educação. Muito bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês podendo conversar sobre isso que nós estamos tentando implementar nesse ano de 2015. Nós fazemos parte de um grupo de trabalho capitaneado pelo Tribunal de Justiça e desde janeiro vem investindo nessa proporcionar alguma coisa diferente para qualificar esse espaço feminino e as práticas que tem a ver com a mulher. Então essas atividades começaram no domingo, no BRIC, dia 8 de março, com uma ação interinstitucional, com a presença de várias instituições parceiras como secretarias de Estado, a Educação, o Trabalho, a Justiça, o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, enfim, uma série de instituições. Serviços foram colocados à disposição? Sim, serviços como da promotoria, da defensoria, da delegacia da mulher, serviços também de ONGs que trabalham na qualificação desse espaço, na defesa da mulher, na defesa da vitimização, no caso da mulher. E estiveram lá presentes inúmeras ONGs e parceiros de instituições do Estado para promover um espaço de reflexão e de diálogo a respeito da paz, principalmente da paz na família, tanto que a campanha é nacional e chama-se a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Nós somos parceiros disso, nós, a Secretaria da Educação. E em função desse pontapé inicial, digamos assim, a Secretaria acreditou que seria importante alavancar isso e aumentar o tempo que nós pudéssemos promover reflexão a esse respeito. Então nós sugerimos que as coordenadorias regionais de educação promovessem também nas suas regiões, através das suas escolas, o momento reflexão mulher, que eu acredito que essa seja a inovação da Secretaria. Nós estamos propondo que sejam feitos nas escolas e estamos fazendo lá na Secretaria, no nosso prédio também. Então, nos horários que tradicionalmente acontecem os recreios nas escolas públicas do Estado, nós sugerimos que as escolas façam o momento reflexão mulher, que pode ter a duração que a escola e a comunidade escolar acreditar que seja importante. A escola tem autonomia para decidir. O que tem marcado esse ato? O que tem marcado esse ato é exatamente a autonomia das escolas e também a possibilidade de nós fazermos coisas simples no dia a dia para provar e para mostrar que nem sempre uma grande homenagem com banda de música é necessário para que a mulher seja qualificada, valorizada e respeitada. Então, ontem foi o primeiro dia da semana, quando nós fizemos as duas paradas, às 10 da manhã e às 15 horas, para homenajar a mulher com uma poesia na parte da manhã, da Cora Coralina, e de tarde com um texto de Clarice Lispector. E acreditamos que tenha sido acolhida essa iniciativa, porque nós precisamos apenas de espaço para pensar, espaço para criarmos paz interior e proporcionarmos isso para as pessoas que estão no nosso entorno também. Então, a perspectiva da Secretaria da Educação é que, além dessas atividades chamadas Momento Reflexão Mulher, nós possamos também contar com a iniciativa Autonomia das Escolas, que para cada escola das 2.570 escolas públicas que o Estado tem no seu território, as mulheres sejam pensadas no mínimo ao longo desta primeira semana do mês de março. E, a par disso, também a Secretaria da Educação, como parceira dessa Semana da Justiça pela Paz em Casa, na quinta-feira, dia 12, estaremos na Escola Estadual de Ensino Médio José do Patrocínio, aqui de Porto Alegre, com uma ação do primeiro juizado da violência contra a mulher. Então, é dedicada à comunidade, estaremos todos lá, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, Secretaria do Estado, da Educação, Secretaria da Justiça, para contemplar a comunidade com uma atividade específica, esclarecedora e orientadora com relação às questões legais também da minimização da violência contra a mulher. Ok, esta foi então Nelny Lorenzoni, Coordenadora de Gestão da Aprendizagem no Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação do Estado. Muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nessa semana. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, pela oportunidade de poder divulgar esta ação que nós consideramos singela, mas muito importante nesse cotidiano das mulheres do Rio Grande do Sul. Muito obrigada.